Música Todos nós passamos por momentos de tristeza, mas a nossa tristeza não dura para sempre, pois Deus está conosco e nos livrará de todo tipo de tristeza e restaurará a nossa alegria. Deus é conosco e entende o que nós estamos passando nesses momentos de tristeza. Mesmo nos momentos de tristeza, podemos louvar a Deus e engrandecer o santo nome de Deus, pois Deus nos dá força, nos dá equilíbrio para continuar caminhando e adorando a Deus mesmo em meio à tristeza, pois a nossa tristeza, como já disse, é passageira e não dura para sempre. Deus vai nos colocar de novo a alegria, Deus vai nos trazer de novo a alegria. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe sete versículos de alegria, que vai muito alegrar ao seu coração, tá bom? Mas antes disso, eu peço a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Se você fizer isso, você não vai estar ajudando somente a mim, mas também ajudando a sua fé, ajudando a sua vida espiritual a ser elevada e você robustecer ainda mais a sua fé e ter mais intimidade com Deus através dos conteúdos postados aqui no canal, tá bem? Também curta, comenta, compartilha o vídeo, isso ajuda também demais a engajar o vídeo de mais pessoas ter acesso a este conteúdo através da sua ação de graça e evangelismo de mais vidas, de mais pessoas, tudo bem? Vamos lá então. Então, o primeiro versículo do vídeo de hoje, para nos restaurar a nossa alegria, para fazermos nós passarmos por este momento triste, tá? Essa tristeza sua tem prazo de validade, ela vai vencer, Deus vai restaurar a sua felicidade, você vai vir. Primeiro versículo, Salmos 51, 12, diz o seguinte, Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para lhe obedecer, para obedecer. Em outras palavras, um espírito de obediência. Meu querido e minha querida, nós vamos evitar muitos problemas, muita falta de felicidade, nós vamos poder evitar se nós obedecemos a Deus. As ordens que Deus nos dá não é para nos privar, não é para nos prender e sim para nos proteger. A lei de Deus tem não, a lei de Deus tem não faça, a lei de Deus diz é proibido, não é porque é para te limitar, é para tirar o seu direito de ir e vir. Não, a lei de Deus, ela é para te proteger dos nossos próprios malefícios, para nos fazer felizes. Então, quando você obedece a Deus, consequentemente, a felicidade virá sobre a sua vida, pois Deus restaura, Deus reanima, reaviva e em nome de Jesus é isso que vai acontecer com você. Segundo o versículo do vídeo de hoje, também no livro de Salmos, 126, 5, verso 6. Aqueles que semeiam com alegria, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Este momento de tristeza, o que Deus está dizendo para você, que este momento de tristeza que você está passando, chorando, derramando os lágrimas, Deus está dizendo, se você atravessa por aí, chorando, se você atravessa o terreno, vai semeando, vai atravessando, no final você colherá com alegria. Você sentirá gozo e regurgijará, trazendo seus feixes. O que quer dizer? Frutos. Deus, essa tristeza, esse momento de tristeza, esse momento de obstáculo, não é para te derrubar, nem te enfraquecer, não é para te matar, e sim para te fortalecer. Deus está te preparando para momentos mais felizes em sua vida. Versículo de número 3, para muito alegrar o seu coração. Salmo 6, verso 9, nos diz o seguinte, Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas, em choro no meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afasta-me de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Basicamente, quando nós passamos por um momento de tristeza, choramos, remoemos aquilo ali, nos entristecemos, nos frustramos, nos decepcionamos e clamamos a Deus. Uma coisa que você nunca deve deixar de fazer, orar, clamar a Deus. O que o salmista está dizendo, na parte A do versículo, ele diz, O meu coração se angustia, a minha cama é inudada de lágrimas toda noite, mas afasta-se de mim, todos esses, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu a minha oração. Olha a fé do salmista, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo chorando. Mesmo chorando, ele sentiu força para dizer, o Senhor ouviu a minha oração. Ele tinha fé que Deus ouviu a oração dele e que estava a caminho do seu socorro, que estava a caminho com a sua vitória. Então, clame a Deus, não desista de orar. Ore a Deus, clame por Deus. Versículo de número 4, também no livro de Salmos, 28, verso 7, nos diz o seguinte, O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Com o seu cântico, com a sua forma de agradecimento, com a sua forma de adorar a Deus, você exaltará a Deus, glorificará e agradecerá a Deus por tudo o quanto ele tem feito na sua vida. Temos um coração grato, temos um coração aquebrantados na presença de Deus, temos um coração suscetível ao Espírito Santo de Deus, agrada a Deus e muito. Você sabia que a pessoa que tem um coração grato a Deus, muito agrada a Deus? Então, dê-lhe graça por tudo o quanto Deus tem feito em sua vida. O coração do salmista se ergue em alegria a exaltar a Deus. Então, tenha fé que ele escuta as suas orações e engrandeça o Santo Nome de Deus. Eu tenho certeza que esta palavra de hoje vai te ajudar um pouquinho, dissipar essa tristeza que está em sua vida e Deus vai restaurar a sua felicidade novamente. Versículo de número 5, agora no livro de João 14, verso 1, nos diz o seguinte, Isso daqui é Jesus falando, não turbe o vosso coração por qualquer coisa, não deixe com que qualquer obstáculo, qualquer frustraçãozinha te tire do seu alvo, não deixe com que probleminhas, coisinhas pequenas tire do seu alvo, não que você não deva dar atenção às pequenas coisas, aos pequenos erros, aos pequenos contritos e atritos, mas não deixe com que esses erros, com esses pequenos contritos e atritos, te tirem da linha da salvação, te tirem da linha da felicidade, te tirem do equilíbrio da fé. Não deixe que isto aconteça. Então, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também creia em Jesus. Versículo de número 6, para alegrar ao seu coração, Salmo 119, verso 50, nos diz o seguinte, Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dar-me vida. A promessa da salvação, a doutrina da salvação, nos dar vida. O salmista disse que é do Senhor que vem a sua própria vida. O salmista afirmou que é do Senhor que vem o seu consolo, é do Senhor que vem o seu fôlego de vida e ele não está errado, ele está certo. É do Senhor que vem a sua vida, que vem a sua felicidade, é do Senhor que vem todos os nossos, a suprição de todas as nossas necessidades. É do Senhor e é no Senhor que você encontra refúgio, é no Senhor que você encontra aprisco, é no Senhor que você encontra, se encontra seguro, um verdadeiro aprisco. O Senhor é para você, na sua vida, preste atenção, o Senhor é para você uma bússola que aponta o norte, o rumo certo, sem deixar você desnoteado. O Senhor é para você como uma seta que aponta a direção e o caminho verdadeiro. O Senhor é para você uma porta de salvação. O Senhor é para você uma verdadeira, a verdade, a justiça e o caminho. O Senhor é para você, tudo aquilo que você necessita, precisa e almeja. Ei, maravilha! Estava aqui gravando o computador, desligou, resolveu reiniciar. Deu um provão aqui, é dia de energia, está em volta, resolve reiniciar. Vamos esperar aqui. Vamos esperar a boa vontade do computador. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa promessa, promessa de vida eterna, promessa da salvação. E devemos nos alegrar, pois Deus nos prometeu isso. Deus nos quer ver felizes. E através dessas promessas, Deus nos fará felizes. Versículo número 7. Isaías 44, verso 3, nos diz o seguinte. Pois derrubarei água na terra sedente e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre sua prole e minhas bênçãos sobre seus descendentes. Que promessa maravilhosa! Por que não nos sentimos felizes por promessas que Deus nos fez? E acreditar e ter fé que Deus é Deus que vai cumprir. Deus é Deus para cumprir as promessas que Ele fez. Deus é poderoso. Essas promessas que Deus fez que nos deixam felizes. Só de lembrarmos, Deus faz questão que nós temos que lembrar os motivos pelos quais devemos ser felizes. porque a nossa infelicidade aqui na terra é passageira e se transformará em alegria eterna. Nós precisamos passar por isso. Entendeu? Nós precisamos passar por problemas, por conflitos, para aquecermos. A vida é feita de altos e baixos. Nós não vamos ser felizes para sempre, mas também não vamos ser tristes para sempre. Mas um dia vamos ter a nossa felicidade eterna. Vamos estar com Cristo Jesus. sobre a terra seca derrama torrentes de água e Deus derrama do seu Espírito sobre a nossa prole, sobre as bênçãos dEle, sobre os nossos descendentes. Acredite nisso. Tenha fé e creia. Agora que você já tem conhecimento desses versículos, que tal você colocar em prática? Que tal você colocar ele intrínseco no seu caráter, na sua vida? E a partir daí, Deus começa a restaurar a sua felicidade aos poucos. É um processo. Você vai sofrendo esse processo e Deus vai trabalhando, modificando e esquadriando o seu caráter. Tá bom? Que tal você continuar assistindo outros vídeos aí do canal? Temos vídeos aí um dia sim e um dia não de oração, tá? E um dia sim e um dia não de vídeos como estes aqui para abençoar a sua vida. Versículos bíblicos, dúvidas bíblicas, versículos de autoajuda, vídeos de autoajuda, vídeos para te ajudar a elevar a sua fé e ainda mais, tá bom? Se você continuar assistindo outros vídeos, também inscreva-se, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Ativa o sininho das notificações também, não esqueça, porque isso não ajudará somente a mim, ajuda você também. Todos nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. E se você fizer isso, além de você elevar a sua fé espiritual, mais pessoas terão contato com este conteúdo através da sua ação de graça realizada neste vídeo, tá bem? Deus abençoe a sua vida e seja feliz. Só me resta desejar uma coisa, seja feliz. Até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada No storm can shake my most calm While to that rock I'm cringing Since love is Lord of heaven and earth How can I keep from singing? How can I keep from singing? How can I keep from singing? from singing? How can I keep How can I keep How can I keep from singing? How can I keep How can I keep How can I keep